Nós agradecemos, obrigado. A informação é que o futebol americano Solders e a equipe Solders já estão prontos para a demonstração. Sensacional esta demonstração deste piloto que tem total domínio sobre a aeronave, Cristiano Freitas. Parabéns, Cristiano. E ele faz isso com muita segurança. É ele que está ali bem pertinho da aeronave. Inclusive, a informação que você tem é que ele pega o avião com a palma da mão. Isso mostra sensacional uma salva de palmas ao piloto Cristiano Freitas. Isso é aeronave de Lisboa. Sensacional, Cristiano.